E aí Nossa errei alto ataque, meu deus Abaixo vinks, para baixo, para baixo vinks Ele gastou flash Na recal, fechar meu item Olha ai o deep blue, sensacional Ah, eu fiquei gastado Didi, eu sabia que você estava aqui Será? Sabia, sabia Meu deus, o Tichinho está no time inimigo Olha o choque Olha, mata Flood já chega solto Eu tinha flash para sair Eu sei, por isso que eu invadi É Eu vi que você estava descendo Só que eu achei que dava tempo É que não podia ter sido roubado Se não tivesse sido roubado, eu te matava Sim Não, foi ótimo Pera que eu queria jogar com a Evelyn para treinar Mas agora eu já fui para os passos Nossa Ela é muito forte Caralho, deu um olé absurdo Vai Não, não 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 e aí 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 e só aceita boa porque ele tá top aí velho Cuidado muito avançado tá muito fácil de agancar você tem que esperar tanto que você tem que estar invisível essa impossível maldiçoar o cara porque ranger alto entendeu se amaldiçoa ele espera tá jogando Israel e coarseá em São Paulo E aí Jesus aí menos em mim sembrar da gente muitoدمir aí cê chega de Vezível quando já tiver carregado ela dá um hit em campo mundo com ba o e aí é Tichinha tá aí, não dando risada. Nossa, que raiva. Nossa! Tá muito pro pessoal isso. A Dani tá dando muita risada, velho. Joga demais, era pra estar no mundial. Trocar de posição do Tichinha. Posso trocar. Na real quem tá ganhando a lane é a suporte, né? Qual foi? Tô jogando bem também. Acho que saco. Não desmereça, nem a minha suporte, nem a mim. Nós duas somos uma dupla. Pingo, ajude-me. Ah, o Leo. Pera aí, pera aí. Oi, o Leo tá pedindo ajuda. Tá pedindo gank bot. Nooooooo! Tá pedindo ajuda! Ó, ó lá a Emily bot aí, ó. Passando no ar de tudo. Deixa ela destruir não. Ou tá nela. Nossa, a Dani vai zoar. A senhora de controle detecta? A vida inteira detecta. A lista de vou começar a jogar. É, só vou clicar uns botão na real, né? Cadê o Tichinha? Pode, pode. Ó, seis minutos. Ah, mano! Tá? Quem tá top? Guilherme. Tichinha, sai daqui, mano. Sai! Ai! Ah, bom flash! Bom flash, bom flash. Eu achei que você tinha flash aí. Ela já tá indo mid aí. Cuidado, Kinder. Tá certo que vai espelta. E o chato da Evelyn é que assim, ela tá o tempo inteiro invisível. Então tipo, mano, é muito chato, velho. Você não sabe o que ela tá fazendo. A bolinha é nele, Kinder. Speed. Ah, perdição de lich a galera faz. Ó, ó. Fiz, 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 fiz. Cara, eu dei um alt play nele. Olha isso. Ó, ó. A Evelyn tá no negócio. Tem flash. Flachou por quê, Dangle? Quer morrer? Mentira, mata. Oi! Eu tô sem mana. Toma, Tichinha. Vai morrer, babalhão! Cai no beijo! Não, não dá aqui pro Léo, não. Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Não dá aqui pro Léo. Ele sabe caetar. Ele sabe caetar. Tá mó fraco. Olha a vida que eu dei. Eu não tenho cappuccino, Dangle? Ah, não tem, verdade. Pede um rápido. Vocês fazem na máquina? É, eu vou ver. Pede um rápido. Pede um rápido. Vocês fazem em máquina ou vocês fazem tudo? Mata o Léo, mata o Léo! Você tava me vendo? Não tinha. Sim, senhor. Como? Eu tinha te visto entrando naquela moita. Mas eu tava com a sentinela de controle. Você tava matando. Tinha uma sentinela aqui que a sentinela não tava coisando. Nossa, não. Eu falei! Eu te vi entrando na moita, Toboco. Ah, eu te vi dando recalque. Eita. A gente viu o Toboco na ward. Ah, vem! Vem, Toboco! Vem! Vem pro x1! Eeeeee! Tá com medo! Eeeeee! Eee! Eu tava dando blue pra ela, né? Aaaaaaa! Por que você não veio pro x1? Ela usou a ult. Oh, oh! O Kinder, todos os dois. Nossa, não deu dano nenhum. Que isso? Emocionou! Ai, nice flash. Olha, tô louco. Ah! Fudei... Nossa, sem ult. Vou matar, vou matar! Ó, me dá speed, mano. Puta f... Fudeu, fudeu! Ele vai vir pra cima de mim! Socorro! Fudeu, fudeu! Ele vai vir pra cima de mim! A Duny é muito boa! Dá um muito medo! É uma venda, galera! Só isso que eu falo! Iiii! Nossa, ainda... A Ana lutou pra caralho ainda. Que foda, não... Ah, você tá sem ult? Tô, eu. Tempo matar, tô bom. Eu não tenho muita noção de como chegar pelo flan com a Evelyn. Oh, louco! É treta dentro do time. É treta dentro do time. Mas você começou a jogar Fortnite por tempo? Eu já começou a jogar Fortnite por dois dias. Era só matar. Ah, não. Hoje, na verdade, foi a primeira live que eu realmente, tipo... Error! Nossa! Olha... Uma coisa que é interessante... Vocês mudarem a... Oi, Ana. Sorry. De construção depois, viu? O quê? Eu construo no House. Ah, então... Já tá mudado, já. Já tá de boa. Mas eu ainda tenho muita dificuldade. Eu não tô acostumado. É que, na real, eu nunca joguei... Nada com FPS. É. Nem Battle Royale. Nem CS. Nem da... É, foi um bom começo. Tem gente que gosta muito e tem gente que não gosta. Não entende? É, é costume, velho. Como tem gente, por exemplo, que não gosta de MOBA. Essas coisas gostam de FPS. Não dá certo contra as coisas. Queria dizer que o botlane ganhou, hein. Sim. Ai, Deus... Ai, Deus. Nem da 확실히. É, tudo mais. Oj craving. Ai, Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho